Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, essa foi a curiosidade da galera aí que está assistindo meus vídeos, pediu assim, Jorandinho, dá para colocar o carburador da Titan 150 na CG99 para baixo, né? Tipo 99, senão não é 125, dá sim pessoal, vou explicar para vocês como adaptar, se fica bom, o que que acontece, se caso você colocar, se vai dar algum problema no motor ou não, ó, fica até o finalzinho do vídeo para você entender se realmente fica bom ou não. Vou chegar aqui mais perto um pouquinho para vocês verem, olha aqui rapaziada, aqui as diferenças, bora primeiro falar aqui sobre o que você deve fazer para colocar o carburador da Titan 150 na 125. Rapaziada, ó, parei um pouquinho, estava aqui atendendo o cliente, é, se vai dar algum problema, se fica bom, o que você deve fazer, tá certo? Primeiro falando da adaptação, o que você deve fazer? Primeiro uma, a entrada aqui já é diferente, olha aqui ó, vem cá, aqui ó, a entrada aqui tem dois parafusos, no da 125, e o da 150, ele é só arredondado para entrar dentro de um coletor desse daqui, ó, certo? Aqui ó, para entrar desse jeito aqui, ó. Então você vai precisar comprar um coletor. Ah, Júlio de Maus, os parafusos vão dar na distância? Vai não, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai enlarguecer esse furo, puxar esse furo mais para cá um pouquinho, certo? Aí você vai regulando, vai medindo aqui, ou quando você vê que está dando certo, já quase chegando perto, pronto, você já encontrou a posição dos parafusos. Então vocês têm que ver que esse daqui é mais largo, a posição dos parafusos, então você tem que botar a posição dos parafusos mais perto um pouco, tá ok? E se você encontrar um coletor que tem esse, esse pinozinho aqui, você pode fechar ele, viu? Você pode arrancar ele e fechar, ou senão você pode botar só uma borrachinha aqui para vedar, pronto, tá filha? E tem coletor que não tem essa entradazinha de ar aqui, tá certo? Então, bem explicado aqui para você não errar quando você for adaptar. A entrada aqui do fundo aqui, você vai ter que colocar ou um filtro esportivo, ou senão, colocar um coletor, né? Essa boca do coletorzinho da distância 150, ou senão você esquenta essa da 125, né? Esquenta até ele enarguecer, ficar mole, que você consiga encaixar aqui, tá ok? Você mudar a presilha, que a presilha dele aqui talvez não vá dar, tá ok? Então aí, tudo bem, tá entendido? Essa foi a parte da adaptação. Ah, Júlia diz, se eu colocar, eu coloquei e ficou falhando, por que, Júlia? Vai estar probando o motor, já que ficou falhando, por que isso acontece? Pessoal, é o seguinte, o chiclete dessa moto aqui, ou 125CG, 1252000 para cima, ele vai ser um de 115, pessoal, ou um 110, ou um 115. Se for um 2002 para cima, até 2008, fanzinha, naquelas varetadas, ele vai ser um 95. Se você colocar, ele vai começar a dar excesso, por que? O carburador da Titan 150, ele trabalha com um chiclete de alta de 120, chiclete de baixa de 38, tem deles que é 36, tem deles que é 38, depende do ano da moto, tá ok? Então, por isso, vai dar excesso. Já nem disse, aí vai dar algum problema no motor, vai quebrar? Não, pessoal, não vai quebrar, o que quebra o motor, se caso, vai dar muitos anos, é com falta, não com excesso, tá bom? Então, rapazes, o que você vai fazer? Tira o chiclete de alta, coloca o velho que tiver aqui, nesse carburador da CG mesmo, tá ok? Imagina, qual a vantagem que eu vou ter se eu colocar esse carburador na moto, a moto vai desenvolver mais? Mas, pessoal, eu tenho que falar a verdade para vocês, não vai mudar nada, certo? O que vai mudar é o consumo de combustível, somente se você deixar com um chiclete de alta do carburador. Se você botou a giclagem dela aqui mesmo, da Titan 125, fica o mesmo carburador, pessoal, nada a ver. Agora, se caso você fizer uma preparação no motor, alguma preparaçãozinha, tal, para ficar mais esperta, aí você já vai colocar um carburador da 150 com o chiclete da 150 mesmo para ver. Aí você vai colocando um 115, 118, 120, aí o que der bom, você deixa. Aí sim, é outro caso, beleza? Mas, se caso você está querendo colocar o carburador da 150 para desenvolver mais, para sair do 140, tal, não 125, não vai acontecer isso, pessoal. Infelizmente, eu tenho que decepcionar você que colocou o carburador da 150 e não mudou nada. Infelizmente, é isso. Por quê? É o seguinte, o carburador da 150 é um pouco maior? É. Alguma diferença tem, mas só que se você botar o mesmo chiclete, funciona a mesma coisa. Ele aqui, a boca do carburador da 150 é maior aqui, para sugar mais ar, devido ao motor 150 maior, logicamente. A saída aqui, ele vai ser, ele vai, como ele admite mais gasolina, devido ao chiclete de 120, ele tem que entrar mais combustível, para suprir a necessidade do motor. Como o motor 125 é pequeno, se você botar muito ar e muito combustível, ele só vai se engasgar, igual você tentar, você bebe um copo, eu já fiz até esse comparativo meio doido aqui, mas faz sentido, você já viu, um copo de água desse tamanho, você consegue beber de boa. Agora, se você pega um balde cheio de água e tenta beber, o que vai acontecer? Você vai se afogar, você vai começar a se engasgar, vai derramar água para fora e você não consegue beber tudo. Não é isso? E você vai acabar se molhando. Pronto, é a mesma coisa do motor, ele não vai sugar, por quê? O motor já foi feito, tem um projeto tudo para isso. Então, se você modificou alguma coisa, fez um aumento de cilindrada, aí sim vai casar bem. Beleza? Ficamos bem explicados? Gostou do conteúdo, sentou o dedo mais, fortaleceu com a inscrição, deixa aquele sininho ativado, porque assim você vai estar acompanhando o canal para passar mais novidades sobre o motor todos os dias. Valeu, até o próximo vídeo.